Oi, eu sou o Cabeça. Depois de muitos pedidos, lotando a minha caixa de mensagem do Facebook, Endemion terá o seu duelo. Será que o Zé está preparado? Mas que cheiro é esse? Cheiro de queimado? Ah, essa não! Salamangrade! Não percam o próximo episódio de Yu-Gi-Oh! Duels Basgueiros, será? Tá pegando fogo, bicho! Endemion contra Salamangrade! E aí